E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos mais uma vez de City Car Driven aqui no canal do Luan Gamers. E aí, vocês curtiram essa intro bacana demais? Bom, quem fez essa intro foi o Vitor, Vitor Games galera. Ele tem um canal muito bacana, vocês estão vendo aí um canal bacana no YouTube. Ele agora é o novo parceiro do Luan Gamers. Então galera, o link do canal está aí na descrição para você se inscrever. De repente, se você quiser uma intro também, é só se inscrever no canal dele e entrar em contato com ele. O link do canal do Vitor está aí na descrição, beleza galera? Tamo junto, vamos lá então. Muito bem galera, já estou aqui em outro carro bacana do jogo. Olha esse carro aqui cara, é irado hein? Vamos dar uma olhada aqui fora. Ele é todo vermelhão. Olha a frente dele aí, bacana também. Galera, eu tentei colocar mods, eu não consegui cara, colocar mods nesse jogo. Não sei por que cara, eu não consegui. Vamos ligar o carro. Beleza, o cinto de segurança, onde que eu configurei isso? Ah, tá aqui. Vambora agora tirar o freio de mão. Beleza, tirei o freio de mão. Vamos olhar aqui. Vamos dar uma ré aqui e botar os... Beleza, vamos olhar aqui no sapatinho. Ó, ó, sapatinho, ó, olhando. Ó o carinho olhando, ó. Beleza, beleza, não vem ninguém. Tranquilão, mano. Agora sento dentro do carro e mete o pé, mano. Vambora. Ficando uma olhada aqui, ninguém tá tranquilo. Vambora, vambora buscar as crianças. Vamos buscar as crianças lá no colégio delas. Não tem jeito não, mano. Aqui você tem que andar devagarzinho. Gosto disso aqui, cara, de passar marcha. Você passa marcha com a embreagem, mano. Isso aqui é da hora, galera. Muito bom. Olha o sinalzinho, olha o sinalzinho aí, hein. Opa, opa, abriu. Abriu, tá verde, tá verde. Eu posso seguir. O que? Eu tomei uma multa. Mano, tá de sacanagem. Olha o sinal. Sinal, parando o sinal. Galera, bacana demais esse jogo, hein. Quer aprender a dirigir, mano? É só comprar. Não baixa pirata, não. Pra baixar esse jogo pirata é uma bosta, mano. Então compra o original, mano. Olha o sinal vermelho. E aí, vamos parar. E aí, vamos parar. Para aí. E aí, e aí. Ó, mano. Tô mandando bem aqui, hein. Tô mandando bem. Nossa, tem muito sinal daqui pra lá, hein. Carrinho ali. Bora, vai abrir o sinal. Abriu. Abriu, 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 abriu. Vou dar um totózinho pra frente. Pô, ainda não abriu, cara. Pô, sinal demorado esse, hein. Sinal demorado. Aí, abriu, bora. Ó, calma, não é racha não, mano. Vou mudar de faixa aqui, que eu vou atravessar lá pro outro lado. Então, vou vir pra cá. Vou encaixar aqui, mano. Vou encaixar aqui, mano. Agora, pro outro lado, a gente dá aquela encaixada aqui. Não, aqui não tem nada, né. Tá interditado. Uou, 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 uou. Tá interditado ali, cara. Galera, deixa o like, hein. Se que não é inscrito, se inscreva. Deixa o like. O like é importante demais. Para a divulgação. Deixa aquele like maroto, galera. Comentário também. Isso é importante você comentar. É importante demais você deixar o teu comentário. Quero agradecer a todo mundo que tá se inscrevendo, tá deixando aquele like maroto. Muito obrigado a todos vocês que estão chegando agora no meu canal. Tamo junto. Olha lá, o sinal vai abrir pra lá. Pra lá vai abrir, ó. Abriu. Agora reto que é uma doideira. A polícia aí. Olha os homens passando aí, ó. Bom, não deixei o carro morrer. O carro tá ligado, tranquilão. Tô indo bem aqui. Opa, o sinal abriu. Bora. Ah, que isso, cara. Que isso. Ah. Brincadeira, hein. Agora eu vou ficar aqui meia hora. Corta aí, produção. Corta. Aê. Até que enfim. Até que enfim, cara. Você que vai ficar ali. Ó, aqui tem um... Tem um retorno aqui, é isso? Bom, clico aqui, eu posso andar a 60, né? Eu acho. Posso andar a 60 quilômetros. Aqui já é uma estrada? Aí sim, hein, mano. Aí sim, aí sim, mano. Ó a estrada aí, galera. Agora sim, mano. Bora. Dá um rolezão. E no truque. Ô, ô, ô. Tem um caminhão lerdo aqui, mano. Bora, aerotruque. Berrou, berrou, berrou. Calma aí. Vou fazer uma outra passagem aqui, mano. Tchau. Vai com Deus. Acho que aqui eu posso apertar um pouquinho. Não posso? Aqui eu posso apertar um pouquinho. 60. Ninguém ali. Ô, jogo bom, urso. A gente vai cortando aqui, galera. Vamos cortando. O máximo aqui é 60, mas parece que eu tô andando pra caraca, mano. Parece que eu tô na sensação, né? Vamos entrar aqui, vamos entrar aqui, vamos entrar aqui, vamos entrar aqui. A gente já tá de volta pra cidade aqui, mano. Ih, que limite de velocidade. Eu vou parar aqui no estacionamento. Vou ver aqui algum lugar pra estacionar aqui, né? Se eu conseguir também, né? Espero que eu consiga. Deixa eu ver aqui, cara. Rotatória é um saco, mano. Ó, já parou. Ih, já deixei o carro morrer. Esse carro, ele dá umas arrancadas. Meu volante, galera. Meu volante, ele tá... Ele tá um pouco solto, mano. A rosca ali. Tive um probleminha. Opa, vou entrar aqui no estacionamento. Ai, caraca. Quase que... Quase que eu bato. Eu vou parar aqui no estacionamento aqui. Vou parar aqui. Aqui deve ter alguma... Alguma vaga. Opa, tem. Tem uma vaga aqui, ó. Vou parar aqui. Ó, ó, ó. Em cima da calçada. Olha lá. Não pode ficar em cima da calçada. Tá vendo? Aê, garoto. Agora a gente derriga o carro. Beleza. A gente... É... Cadê? É isso mesmo. É isso. Tá certo. Então é isso, galera. Cheguei aqui. Do rolezão. Parei o carro. Ih, rapaz. Parei o carro aqui mais ou menos. Calma aí. Deixa eu acertar ele aqui. Deixa eu acertar aqui. Deixei o carro morrer aqui. Droga. Ih, 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 ih. Ah, vai de segunda, mano. Aê, garoto. Acertei aqui mais ou menos. Galera, vou ficando por aqui. Muito obrigado à galera que assistiu. Deixe o like. Deixe também o comentário. E não esqueça de compartilhar no Facebook com seus amigos. Um forte abraço pra vocês. E até a próxima. Se inscrevam no canal do Vitor Games. O cara que fez essa intro bacana pra mim. Quer dizer... Obrigado. Tamo junto. Falou. Fui.